Item 17, processos 48.524, 87, 1999, 37 e 24.90, 2012, 2016. Recurso administrativo interposto pela 2 Saltos Empreendimentos de Reração de Energia Elétrica Limitada em face do despacho 1.528 de 2014, emitido pela SGH, que não aceitou o projeto básico da TCH Central Interelétrica 2 Saltos, localizada no Rio dos Patos, no estado do Paraná. Diretor relator original, doutor José de Rosa, e agora relator do voto vista, o diretor-geral Romeu Donizé Chufino. No dia 9 de julho de 2014, durante a 24ª reunião pública ordinária da diretoria, pedir vista do processo que tem por objetivo avaliar o recurso administrativo em epígrafe. O voto do diretor-relator, acompanhado pelos demais membros deste colegiado, na verdade os demais membros, além do doutor Jurado foi relator, doutor Reif e doutor Andep, porque o doutor Tiago ainda não fazia parte do colegiado naquela reunião, foi no seguinte. Então o voto proferido pelo doutor Jurado foi de concordar com a aprovação do projeto básico da PCH 2 Saltos, apresentado em 1999, com 25 megawatts de potência instalado. E dois, determinar o encaminhamento dos autos do processo para a SCG, para providências relativas à outorga com observância do dever de idenizar ou compensar pela redução da capacidade de geração da UHR e o dos patos. Também determinar que após a outorga, a interessada confirme o interesse na ampliação da PCH 2 Saltos de 25 para 30 megawatts em até 30 dias. E por último, naquele voto encaminhado pelo doutor Jurosa, contemplava determinar caso haja confirmação de interesse na ampliação, o retorno dos autos a SGH para nasta ampliação pretendida na forma do projeto atualizado constante dos autos. Estado a se manifestar sobre o assunto, por mim, a SGH concluiu em síntese, em 30 de julho de 2014, que o projeto básico atualizado pela empresa Dois Saltos contempla o aproveitamento ótimo do sítio em questão. Esse projeto básico não está em condições de ser aprovado. E o aproveitamento Dois Saltos caracteriza-se como ampliação da UHR e o dos patos. Em 31 de julho de 2014, a Dois Saltos protocolou a licença prévia da PCH Dois Saltos, indicando a potência instalada de 30 megawatts com validade até 21 de agosto de 2014. Esse é o relatório. com relação à fundamentação dos precedentes históricos. A origem do presente processo remonta ao ano de 1999, quando a empresa Dois Saltos solicitou o registro para a realização dos estudos de viabilidade da usina hidrelétrica Dois Saltos. Na ocasião, a interessada manifestou a intenção de manter as usinas existentes, o HRE Rio dos Patos e o HRE Salto Rio Branco, que se encontram no que seria o trecho da vazão reduzida da PCH Dois Saltos, em operação para aproveitar as vazões sanitárias investidas da PCH Dois Saltos. Para tanto, a ANEL informou ser necessário a elaboração prévia dos estudos de inventário do Rio dos Patos, os quais foram desenvolvidos pela Dois Saltos e apresentados em 3 de março de 2000. O parecer técnico de número 8-2000 da SPH ANEL recomendou a aprovação dos referidos estudos, contemplando seis aproveitamentos hidrelétricos no trecho de 23 quilômetros do Rio dos Patos, a saber, 1, quilômetro 10 com 2,8 megawatt, 2, quilômetro 14 com 4,5 megawatt, quilômetro 19 com 7,6, Salto Rio Branco com 2,5 megawatt, Rio dos Patos com 1,8 megawatt, esse existente, e dois saltos com 25 megawatt. Na verdade, o Salto Rio Branco também é existente. Então, esse último, dois saltos com 25 megawatt. Saltou-se que este último aproveitamento deverá utilizar o mesmo reservatório da usina Rio dos Patos com capacidade para regularização diária. A aprovação do referido estudo foi efetivada pela publicação do despacho SPH nº 125 em 30 de abril de 2000, por meio do qual se definiu que a divisão de quedas desse rio seria constituída por quatro aproveitamentos, quilômetro 10, 14, 19 e dois saltos. Em 17 de abril de 2000, mediante ofício, a SPH concedeu a dois saltos registro ativo para a realização do projeto base da AHE Dois Saltos, conforme parecer técnico dessa superintendência. A usina utilizaria a barragem existente da usina Rio dos Patos para derivar as vazões por circuito hidráulico de adução, deixando uma vazão sanitária de 0,72 m³ por segundo, e a energia gerada por ela iria compensar em 10,15% a Santa Clara, proprietária da Salto Rio Branco, por suas perdas, e 8,49% a Copel, pela mesma razão. Após analisar o projeto básico entregue pela interessada, a então SPH, atual SGH, recomendou à SCG a emissão de outorga condicionada da PCH Dois Saltos, sendo que tal ato deveria ter como condicionantes para sua eficácia a apresentação da licença de instalação e aprovação do projeto básico da usina. Nesse ponto, cabe frisar que, apesar de ter sido considerado apto para aprovação, segundo os critérios considerados na época, o projeto básico PCH Dois Saltos nunca chegou a ser efetivamente aprovado pela ANEL. A emissão da outorga condicionada não chegou a se concretizar, uma vez que a empresa Dois Saltos não conseguiu apresentar à SCG a documentação necessária para tanto. A primeira solicitação de complementação de informações dessa superintendência se deu em 13 de junho de 2001. A segunda ocorreu quase um ano após, em 17 de maio de 2001. A terceira foi em 23 de julho de 2001, quando a SCG reiterou a necessidade de apresentação da documentação sob pena de arquivamento do processo e disponibilização do potencial hidráulico para outro interessado. Em resposta a Dois Saltos, encaminhou uma relação parcial dos documentos solicitados, o que resultou em uma quarta solicitação de documentos pela SCG em 14 de agosto de 2001. A Dois Saltos requereu, então, uma prorrogação de 30 dias para a apresentação da documentação solicitada, considerando que o prazo previsto na resolução 395-98 para a apresentação da documentação necessária de 30 dias, que já havia se passado em um período significativamente maior do que esse, a SCG informou a Dois Saltos, em 24 de agosto de 2001, que o processo seria arquivado e o potencial hidráulico disponibilizado para outro interessado. Nos autos do processo consta o AR desse último ofício encaminhado, contra o qual não consta a manifestação da interessada. Verifica-se, portanto, que a não obtenção da outorga condicionada pela empresa Dois Saltos ocorreu exclusivamente por sua incapacidade de apresentar a documentação necessária para tanto e que ela teve a devida ciência do arquivamento do seu processo. Com o arquivamento, considera-se que o registro e o aceite obtido pelas empresas Dois Saltos foram revogados. Cabe destacar que a ausência de emissão de despacho, de revogação de registro e aceite era praxe na época pela superintendência responsável, não tendo também sido utilizados, por exemplo, para conceder o registro e aceite da empresa. Assim, o argumento de que a não emissão de despacho invalidaria a decisão da área poderia ser considerada também por hipótese para questionar a validade do registro e aceite concedido, não apenas para Dois Saltos, mas para centenas de decisões tomadas pela superintendência à época dessa forma. Entretanto, cabe lembrar que a diretoria já enfrentou essa discussão em processos anteriores, deliberando no sentido de convalidar a decisão da área apresentada na forma de ofício e legitimar os seus efeitos pretéritos. Após o arquivamento do processo da empresa Dois Saltos, a empresa Internacional de Engenharia Limitada, a Inter, obteve registro e aceite relativo ao projeto base da PCH Dois Saltos em 5 de março de 2003 e 13 de abril de 2004, respectivamente. Tal situação comprova que a aceite da empresa Dois Saltos encontrava-se revogado, uma vez que a resolução 395-98 só permite a concessão de registro para aproveitamento que não possui aceite. Posteriormente, o registro e aceite da Inter foram revogados em 28 de janeiro de 2008, sendo a motivação para essa decisão, única e exclusivamente, a falta de anuência da Copel, considerada necessária por haver compartilhamento da infraestrutura. Em face dessa decisão, a empresa interpôs recurso administrativo. Nesse contexto, a empresa Dois Saltos voltou a solicitar registro para elaboração do projeto base da PCH Dois Saltos em 2008. O fato de ter solicitado novo registro reforça o fato de que seu registro anterior havia sido revogado. Em 2009, a Dois Saltos encaminhou espontaneamente para a SGH documentos componentes do projeto básico original da PCH Dois Saltos, informando que esse não prevê a construção de barragem por aproveitar a infraestrutura existente e que o reservatório da PCH Rio dos Patos ultrapassa a 5 km do Rio acima. Outro tópico diz respeito a PCH Dois Saltos como ampliação da Rio dos Patos. Até essa ocasião, a PCH Dois Saltos foi tratada como se fosse um empreendimento autônomo em relação ao HR Rio dos Patos, mesmo considerando a necessidade de compartilhamento de infraestrutura. entretanto, na ANAS do recurso interposto pela Inter, a SGH foi estada a avaliar o caso e concluiu que essa usina, na verdade, se tratava de uma ampliação da UH Rio dos Patos. Alinhado com esse entendimento, o diretor relator do processo relativo ao recurso interposto pela Inter, o diretor Edivaldo Alves Santana, considerou em seu voto que a PCH Dois Saltos era uma ampliação da UH Rio dos Patos e que, para um terceiro implantar tal usina, seria necessária a anuência da Copel. Nesse sentido, cabe destacar o seguinte trecho desse voto. daquele voto do diretor Edivaldo, que eu vou ler aqui, acho que é relevante. A SGH, então, diz lá o item 15 do voto do doutor Edivaldo da época, que a SGH esclareceu que nos estudos de inventário aprovado pelo despacho SPH 125-2000, o aproveitamento do Dois Saltos havia sido tratado como um empreendimento autônomo, independente do existente. Contudo, a partir do parecer 557-2006, Procuradoria Federal-ANEL, caberia nova interpretação ao inventário. Assim, entende a SGH que, se para um aproveitamento existir, há necessidade de se compartilhar estruturas, porque pode ser visto como um mesmo empreendimento. Tal interpretação é bastante razoável quando se observa a configuração do aproveitamento prevista no inventário. O arranjo prevê duas tomadas d'água originárias do reservatório formado pelo mesmo barramento, sendo a diferença no encaminhamento do circuito hidráulico para a locação da casa de força, que aproveita a queda disponível de forma mais abrangente, sem interferir com o aproveitamento de Salto Rio Branco. Ou seja, seria um aproveitamento com duas casas de força, segundo a SGH. Tratamentos semelhantes foram dados nas instruções dos processos referentes a PCH Salto, Curucaca 2 e Forquilha 1. Então, transcrevendo lá o item 15 do voto do doutor Edivaldo, e o outro item que também aborda a questão é o item 17 do mesmo voto, que diz, Portanto, a Procuradoria afirmou não haver alteração no quadro fático, pois os projetos apresentados pela Inter, seja no arranjo inicial ou no posterior, continuam utilizando a estrutura já existente da PCH Rio dos Patos, assim, tendo em vista que a requerente não logou comprovar a anuência da Coppel, para utilização compartilhada, não há como a administração suprir tal consentimento e autorizar a instalação da PCH dois saltos pela Inter, como destaca a PGE. Então, fecha aspas aqui da transcrição do voto do doutor Edivaldo. O fato de a decisão da diretoria ter considerado a PCH dois saltos como ampliação foi mencionado pela SCG em seu memorando 513-2011, quando encaminhou a SGE petição da dois saltos, na qual essa solicitava a retomada do processo de outorga da PCH dois saltos, uma vez que considerar a usina como ampliação inviabilizaria economicamente o empreendimento. Nesse memorando, a SCG afirma que, também transcrevo aqui um trecho lá do memorando da SCG, que diz que a decisão da diretoria, embasada no voto do diretor-relator Edivaldo, fundamentou-se na posição da SGH e da Procuradoria Geral da ANEL, de que a PCH dois saltos deveria ser considerada como uma ampliação do HRO dos Patos, concessão de serviço público otorgada a Coppel e não a uma nova usina. Ainda nesse sentido, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, em sua nota informativa nº 3 de 2011, de 6 de dezembro de 2011, afirma que abre aspas encontros sem análise na ANEL, projeto básico da PCH dois saltos, de titularidade da empresa dois saltos, detentora de registro ativo para o eixo em questão, por se tratar de ampliação da concessão existente. Tal entendimento foi ainda explicitado à empresa dois saltos pela SGH, em reunião realizada em 17 de junho de 2011, quando essa superintendência, conforme a memória de reunião, afirmou que, abre aspas, a decisão da diretoria da ANEL entendeu o aproveitamento como ampliação da usina Rio dos Patos, fechaspas. Conformado com o posicionamento da SGH, que teria compreendido a decisão da diretoria, no sentido de que só a Coppel teria o direito de ampliar a PCH Rio dos Patos, a dois saltos solicitou esclarecimento ao diretor relator sobre a decisão proferida, afirmando que a instrução do processo até então havia sido no sentido de se outorgar uma autorização para implantação de um novo empreendimento. Assim, o diretor relator do processo retornou ao assunto na reunião pública ordinária realizada em 3 de março de 2012, afirmando em seu voto que, de novo aqui, então, em uma nova oportunidade, o doutor Edivaldo leva e afirma que, abre aspas, de pronto, quero deixar claro que concordo com o memorando 035-2011-SGH, quando diz que meu voto foi sustentado no conceito de ampliação da usina existente. mas esclareço de imediato que, do voto deste diretor, não pode ser tirada a conclusão de que só a Coppel pode ter o projeto básico aprovado. E não era isso que eu tinha entendido das recomendações da SGH e da PGE ao longo do processo. e explico adiante as razões para o meu entendimento. E prossegue aqui que a doutora Edivaldo, que a PGE, no seu parecer 910-2010, manteve fundamentos e entendimento de que a parte litigante, que no caso era a Inter, não logrou o êxito no acordo com a Coppel. Se tivesse logrado o êxito, na minha opinião, e de acordo com os documentos que estão no processo, deveria ter seu projeto básico de ampliação aprovado pela ANEL, mas só depois desse parecer da PGE tive condições de colocar o processo para a deliberação da diretoria, pois foram os fundamentos do último parecer da PGE e sua coerência com o parecer 557-2006, também da PGE, que criaram as condições para um voto consistente em um processo complexo e confuso. Fecha aspas aqui, então. Encerro a transcrição do voto do doutor Edivaldo. Buscando esgotar a discussão sobre se a PCH 2 salto é de fato ampliação da OHR-Rio dos Patos, solicitei nova análise da área técnica, que mais uma vez reforçou esse entendimento, afirmando que, abre aspas, o aproveitamento do doutor Edivaldo, tal como concebido e aprovado no respectivo estudo de inventário, por definição, apropria-se do potencial hidráulico originalmente explorado pela OHR-Rio dos Patos, e assim caracteriza-se como ampliação desse potencial existente. Fecha aspas. Para alcançar tal conclusão, a SGH realizou exaustiva análise sobre a questão, colocando categoricamente que, abre aspas, não há como se enunciar qualquer independência da PCH 2 salto em relação à usina Rio dos Patos, uma vez que a configuração da primeira apropria-se de potencial hidráulico oriundo da elevação do nível artificial propiciada pelo barramento da OHR existente, elevação essa repise-se indissociável do potencial hidráulico ótimo do sítio e parte integrante da queda bruta total dele derivada. Fecha aspas. do exposto, então, conclui-se que a PCH 2 salto trata-se, de fato, de ampliação da OHR Rio dos Patos. Outro aspecto diz respeito ao tratamento da PCH 2 salto como empreendimento autônomo, que é outra interpretação que possa ser feita. A decisão da diretoria ao analisar o referido pedido de esclarecimento da 2 salto foi a de reafirmar o entendimento do voto exarado na 38ª reunião público-ordinada da diretoria realizada em 5 de outubro de 2010, de que era necessário que a Inter fosse exitosa em ter a concordância do concessionário atual quanto ao uso da infraestrutura da concessão existente. Assim, apesar de, tecnicamente, a PCH 2 salto ser a ampliação da OHR Rio dos Patos, a diretoria decidiu que qualquer agente poderia implantar a PCH 2 salto desde que houvesse a doença da concessionária, no caso, a Coppel. Aqui é importante destacar que deve ser considerado como fundamento para tal decisão o fato de que a responsável pela concessão não demonstrou interesse em realizar diretamente a ampliação do empreendimento, mantendo-se inerte nesse sentido. Essa decisão guarda analogia com o caso relativo à PCH Nova Franca Amaral, cuja implantação afetaria a PCH Franca Amaral, concessão que se encontrava em seu trecho de vazão reduzida. A parte afetada, após se manter inerte por cerca de cinco anos, pleiteou a repotenciação da sua usina com fundamento na titularidade da concessão. Nesse caso, tendo em vista a inércia da concessionária, a PGE manifestou-se no sentido de que um direito não pode ser exercido a qualquer tempo, como se absoluto fosse. E, nesse sentido, pugnou para que apenas fosse respeitado o direito constituído quanto a outorga da concessão. Nesse contexto, a diretoria decidiu, naquele caso, abre aspas, conhecer e não dar provento ao recurso, permitindo a autorização para a instalação da PCH Nova Franca Amaral, devendo ressarcir a quanta, a nova empresa ressarcir a quanta pela perda de geração que ocorrerá na usina Franca Amaral até o termo final do respectivo ato autorizativo. Naquele caso, então, foi essa a decisão da diretoria. O diferencial para o caso em questão é que aqui há o compartilhamento de infraestrutura entre as usinas, barramento, vendedor e reservatório. Tal situação é o único motivo que conduziu a exigência de anuência da Coppel para a implantação da PCH dois saltos. Foi a partir desse momento que a PCH dois saltos voltou a ser tratada como empreendimento autônico. Nesse cenário, após a solicitação da empresa dois saltos, a SCG, propôs que fosse concedida ou torga condicionada a dois saltos por ser a Coppel parte integrante desse consórcio. Situação na qual nenhuma outra empresa eventualmente interessada receberia a necessária anuência para a utilização das instalações da UHR e dos PADS. As análises, ao analisar esse caso, a diretoria decidiu, em 4 de dezembro de 2012, indeferir por unanimidade a emissão de outorga condicionada. Rejeitou ainda, por maioria, o encaminhamento do diretor relator, no caso do diretor Julião, de que deveria ser declarado aberto para qualquer interessado o eixo para a realização do projeto BAS da PCH dois saltos. Durante a fase de debates, houve discussão sobre quem deveria ter direito a buscar autorização, sendo a posição vencedora a de que deveria ser a empresa dois saltos, ao invés de abrir o eixo para qualquer interessado. Tal entendimento se deu por quê? 1. A dois saltos seria a única a ter anuência da Copel e haveria projeto básico em condições de ser aprovado desde 2000. Nesse sentido, houve orientação dessa diretoria para que o projeto básico apresentado pela empresa dois saltos fosse novamente analisado pela SGH. Esse encaminhamento significou 1. Desarquivar o processo que se encontrava encerrado, tornar novamente eficaz o registro e aceite obtido anteriormente pela dois saltos e encaminhar o projeto básico que havia sido protocolado em 2000 para a ANAS da SGH buscando avaliar a possibilidade de sua aprovação. Outro aspecto diz respeito às consequências do término da concessão da Copel, no caso da empresa da usina existente. Em 17 de agosto de 2012, a empresa dois saltos apresentou manifestação solicitando esclarecimento sobre a decisão da SGH em 1º de agosto de 2012 de não conceder o registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH dois saltos que havia solicitado em 2008. O entendimento da empresa era o de que o indeferimento do registro se deu uma vez que já existe registro concedido a favor da dois saltos que trata da mesma finalidade do mesmo empreendimento com todas essas etapas já cumpridas e que se encontra na SCG em fase de análise para concessão de outorga barra autorização. Tal pedido de esclarecimento foi compreendido como recurso administrativo à decisão da SGH. O diretor relator desse processo o diretor Antônio Pepitone decidiu de forma monocrática não conhecer do recurso interposto pela ausência de interesse de agir da empresa uma vez que não houve pedido de resame da decisão da SGH e determinar a atualização do projeto básico da PCH dois saltos o qual já considerou aprovado conforme consta do voto que motivou essa decisão. Cabe destacar que o projeto básico original não chegou a ser aprovado anteriormente apenas em função de não ter sido apresentada a licença ambiental correspondente. Entretanto esse projeto básico assim como o inventário que o fundamentou comprovadamente já não representa o aproveitamento ótimo do potencial eléctrico e assim não há possibilidade de sua eventual aprovação nos termos em que foi apresentado. Observando o disposto na referida decisão monocrática SGH passou a realizar a análise do projeto básico atualizado a qual deveria ser realizado conforme as práticas vigentes. Entretanto durante esse processo houve um fato relevante para o encaminhamento proposto neste voto visto o término da concessão da UHR Rio dos Patos a Copé optou por não solicitar a prorrogação dessa concessão e portanto deixou de possuir a figura da concessionária da UHR Rio dos Patos na sequência passou a ser prestadora do serviço de geração de energia elétrica nos termos da portaria 170 16 de abril 2014 até que seja realizada a licitação dessa usina conforme dispõe a lei 2783 de 2013 nesse contexto a análise inicial da SGH concluiu que não havia como conceder a aceite o projeto básico apresentado uma vez que essa previa a utilização de estrutura da UHR Rio dos Patos e não havia anuência do poder concedente para tanto o que resultou na publicação do despacho 1528 de 15 de maio de 2014 contra o qual a dois saltos interpôs recurso administrativo ora em análise ao analisar em síntese o juiz de reconsideração o recurso interposto pela SGH verificou ser procedente que a análise do projeto básico apresentado por força da decisão monocrática citada anteriormente deveria ser para fins de aprovação e não de aceite ainda assim a decisão final dessa superintendência foi a de abre aspas não avaliar a atualização do projeto básico apresentado pela empresa dois saltos tendo em vista a falta de anuência exigida para a utilização da infraestrutura do aproveitamento Rio dos Patos sobre o tema na deliberação deste assunto na 24ª reunião público-ordinária da diretoria realizada em 9 de julho de 2014 o diretor relator desse processo diretor José Juroso Júnior apresentou seu voto nos termos já citados no relatório deste voto visto entretanto cabe razão a SGH ao considerar que o termo da concessão da UHR dos Patos alterou de forma fundamental a motivação que havia direcionado a orientação da diretoria de que fosse analisado o projeto básico protocolado pela empresa dois saltos a base sobre a qual se apoiou toda a análise da diretoria até então era de que era necessária a anuência do concessionário da UHR dos Patos para a implantação da PCH dois saltos dado compartilhamento de infraestrutura se assim não fosse não haveria motivação para não ter sido dado prosseguimento ao processo da Inter e para ter sido negado o registro a diversas outras empresas interessadas no aproveitamento se então se fazia necessária referida a anuência esse fato não mudou com o termo da concessão da Coppel o que mudou foi o agente responsável a fornecer tal anuência que deixou de ser a Coppel e passou a ser a União considerar que a dois saltos não necessita da anuência do poder concedente implica em dizer que a Inter poderia prescindir da anuência da Coppel o que já foi analisado e afastado por esta diretoria nesse sentido não há qualquer motivação para a União conceder a exclusividade para a exploração desse aproveitamento para um agente específico na situação anterior a orientação de se analisar o projeto básico apresentado pela empresa dois saltos devia-se apenas ao fato de a Coppel ter participação no consórcio circunstância que levaria apenas a dois saltos a obter a doença esse cenário já não representa mais a realidade ademais não cabe mais falar também sobre a falta de interesse da concessionária em tratar da PCH dois saltos com ampliação da OVR Rio dos Patos como de fato é cabe lembrar que em 17 de março de 2014 por meio do ofício 090 2014 SP SP a MME o Ministério de Minas e Energia afirmou que abre aspas neste momento não há decisão sobre a data de licitação da OVR Rio dos Patos tendo em vista que tramita na ANEL o processo de análise do projeto do aproveitamento hidráulico denominado do HE2 saltos cujas conclusões poderão implicar na impossibilidade de exploração do potencial hidráulico Rio dos Patos fecha aspas a prudência do Ministério de Minas e Energia neste caso é totalmente justificada e correta entretanto daí não se pode inferir que o Ministério esteja anuindo com o compartilhamento da infraestrutura entre os dois empreendimentos que esteja abrindo mão da ampliação do HE2 dos Patos para que um particular explora PCH2 saltos na realidade a conclusão nesse caso é de que o HE2 dos Patos não só está apto a ser licitada mas como também deve ser ampliada sendo que tal fato deverá ser considerado em seu processo de licitação ressalto que nessa situação a geração de energia do HE2 dos Patos se daria quase exclusivamente na casa de força a ser implantada em sua ampliação conforme consta da ANAS da SGH considerando condicionantes previstas no licenciamento ambiental da PCH2 saltos verifica-se não ser possível o turbinamento da sua vazão remanescente pelas usinas Rio dos Patos e Salto Rio Branco uma vez que essa deverá ser destinada para a calha principal do Rio assim a geração de energia das casas de força hoje existente aproveitaria basicamente apenas o turbinamento não aproveitado vestido no caso pela PCH2 saltos no exposto verifica-se que o encaminhamento mais alinhado com o conceito de interesse público e com o que determina o artigo 8º da lei nº 12.783 de 2013 é a União realizar a licitação da Algaria Rio dos Patos considerando o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico local por meio de sua ampliação nos termos do que propõe o projeto básico da PCH2 saltos nesse caso a ANEL não teria competência para autorizar a exploração da PCH2 saltos a empresa 2 saltos portanto deixa de figurar como única alternativa para a implantação do empreendimento devendo concorrer com os demais interessados na concessão do Algaria Rio dos Patos contemplando sua ampliação uma relação com relação ao projeto básico havendo a doença da 2 saltos a SGH poderá continuar a ANEL do projeto atualizado para fim de aprovação com os ajustes necessários para que se torne adequado ao conceito de ampliação da UHA Rio dos Patos nesse caso projeto básico da ampliação aprovado seria ressarcido pelo vencedor da licitação dessa UHA do Algaria Rio do Algaria Rio dos Patos poderia ser solicitado por qualquer interessado que seria posteriormente ressarcido pelo vencedor da licitação dessa usina com o projeto básico aprovado a ANEL indicaria ao Ministério de Minas e Ergê o aproveitamento ótimo a ser licitado alternativamente o poder concedente poderia realizar a licitação da UHA Rio dos Patos na configuração atual e prever que o vencedor da licitação deverá submeter ao projeto básico de ampliação a ANEL em prazo a ser definido observando-se o que dispõe a lei 2783 de 2013 a esse respeito resta ainda a questão da necessidade de ressarcimento da UHA Salto Rio Branco até o final de sua concessão a qual se encerra em 24 de julho de 2018 nesse caso a forma que o montante de ressarcimento deverá ser definido quando dá aprovação do projeto básico da ampliação da UHA Rio dos Patos esse aqui é o dispositivo então do exposto do que consta do processo dos processos aí mencionados o meu voto é no sentido de conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Dois Saltos empreendimento de geração de energia elétrica limitada e faço o despacho 1528 15 de maio de 2014 emitido pela SGH e determinar o arquivamento dos citados processos também voto por determinar a SGH que consulte a empresa Dois Saltos sobre o interesse em continuar com o análise do projeto básico da PCH Dois Saltos agora como projeto básico de ampliação da OHR Rio dos Patos para fim de licitação o qual deverá ser ressarcido pelo vencedor do processo estatório da OHR Rio dos Patos por fim voto para que seja dado conhecimento dessa decisão do Ministério de Minas e Energia pela Secretaria Executiva de Listações e a CEL sugerindo as providências para a licitação do OHR Rio dos Patos eu voto em discussão eu doutor Romeu eu acho que a descrição fática foi bastante completa no voto visto eu acredito que ficou pelo menos para mim bastante claro em que ela a realidade fática é uma ampliação ela foi tratada como autônoma pela inércia da concessionária em fazer a obra sozinha ela queria fazer em parceria com a Santa Clara e ao mesmo tempo em que ela não dava não tinha interesse em fazer isso por meio de ampliação ela barrava essa hipótese então ela deixava como única opção isso é talvez um pouco de poder de mercado dela local o tratamento como autônomo e acho que a Anel ela fez a análise correta no passado de buscar a viabilidade do empreendimento ainda que dessa forma agora algo que me chamou a atenção é uma parte que está no voto do Edivaldo acho que é o item 17 que você transcreveu que ele fala que você precisa da anuência da concessionária e que não há como a administração suprita ao consentimento e aí eu tenho uma dúvida em relação aqui porque como o prazo da concessão vence e não há o pedido de renovação quer dizer a Coppel ela não poderia dispor desse bem além do prazo da concessão então mesmo que a gente tivesse aprovado a decisão ainda na vigência do contrato não haveria mais tempo do empreendimento ser realizado ainda sobre o contrato de concessão então a anuência da Coppel ali já não faria mais sentido ela estaria dispondo de um bem que já não era mais dela o contrato já estaria vencido e os bens reverteriam outra coisa que eu acho que o item 57 do seu voto ele elenca algumas alternativas ele fala que o poder concedente poderia licitar o empreendimento como um todo ou alternativamente poderia realizar uma licitação com o projeto atual e aí o vencedor aprovaria uma nova licitação eu embora me pareça pouco provável o ministério ainda teria condições de dar uma anuência ele poderia fazer a opção ou viabilizar o empreendimento rápido ele acha mais rápido na forma de autorização e aí nós estaríamos de alguma forma talvez de uma zona cinzenta entre competências do ministério estaria antecipando uma decisão que não seria nossa então eu tenho alguma dúvida em relação ao encaminhamento no item que nós arquivaríamos se não seria o caso de dizer ao ministério que temos um empreendimento um projeto apto a ser aprovado tem licença ambiental o ministério pode se ele achar que a celeridade na implantação desse ministério é o que atende ao poder concedente pode autorizar dar a anuência supri a anuência necessária para a Coppel ou ele pode dizer que não que ele quer licitar e aí ele tem as duas alternativas licitar e deixar que seja feito um novo projeto ou já adequa esse projeto apto a ser aprovado para a licitação e a nossa análise seria dizer quais as alternativas possíveis então o voto a análise toda a história estaria estaria correta mas eu acho que não há como a Coppel dispor mais desse empreendimento mesmo que nós julgarmos que o processo ela protocolou ainda na vigência da concessão dela ela está tratando de um empreendimento que vai ser realizado após o vencimento do contrato ela não pode mais dispor desse bem esse bem reverteria a união ela não pode tratar e algo que me preocupa no ofício do ministério é que ele faz um relato sobre olha dependendo do empreendimento isso aqui nem vai mais ser licitado porque não vai ser mais operado e a gente tem que mandar um esclarecimento que não é bem assim é preciso haver a manutenção do barramento eventualmente em caso de vertimento a casa de força existente pode operar com a casa de força secundária e você tem que ter manutenção do barramento e do vertedoro então não pode simplesmente deixar desmobilizar aquilo porque isso não faz sentido se você falar desmobiliza aquilo lá ninguém vai fazer mais manutenção eventualmente não teria nem como fazer o aproveitamento de 25 megas então eu acompanho o entendimento de que é um único empreendimento sefático mas a ANEL já decidiu em outros casos inclusive nesse poderia ter decidido se houvesse prazo que um único empreendimento pode ser tratado como dois havendo anuência do titular da concessão hoje o titular da concessão é a União de acordo com o decreto quem opina sobre isso hoje é o Ministério de Minas e Energia então não me sinto confortável em antecipar a decisão deles a autonomia ela tem os dois lados a ANEL tem que ser autônoma e o Ministério também e eu acho que a gente teria que colocar as duas alternativas ele pode dar anuência se o projeto está apto a ser aprovado se ele não quiser ele licita e também já está apto a ser licitado conforme o projeto novo desculpa só um comentário nesse ponto você tem razão eu acho que é uma alternativa sim o que motivou colocar dessa forma porque na minha interpretação o artigo 8º da lei não dá essa abertura quando o artigo 8º diz que a concessão não renovada será objeto de licitação é claro mas você tem razão que não cabe a ANEL dizer o que deve fazer o poder concedente se ele interpreta esse dispositivo de uma maneira distinta eventualmente ele pode orientar um outro encaminhamento mas então essa possibilidade que você coloca não entendo como descabida não pelo contrário é talvez possa deixar em aberto e deixar que o Ministério na sua condição de poder concedente é quem tem a competência para decidir pela licitação ou não não é isso ele se posiciona em função disso a gente dá um encaminhamento se eu entendi corretamente o que você coloca eu acho que é um encaminhamento no meu voto visto que eu não tenho objeção em fazer o doutor meu eu tenho a sensação de que esse processo não vai terminar nunca nós iniciamos em 1999 portanto faz 15 anos até agora em nenhum momento esse projeto básico foi analisado pela SGH eu no seu voto eu percebo uma verdadeira corrida de obstáculo para aprovação do projeto aparece um novo concorrente que de certa forma permite uma nova avaliação e como consequência vai postergando mais a decisão quer dizer e a proposta é mais uma proposta de postergação da decisão eu fico muito confortável com o voto proferido pelo doutor Jurosa porque a gente encerra de vez esse processo e aprova e ao provar encaminha para o ministério e o ministério evidentemente que tem o poder concedente que faz a sua avaliação essa é a minha avaliação tem umas poderações a fazer também na análise desse projeto desse processo eu vejo aqui a proposta de encaminhamento do voto o voto ainda por determinar a SGH que consulte a empresa dois saltos sobre o interesse em continuar com a análise de projeto básico da PCH dois saltos agora como projeto básico de ampliação da UHE do Rio dos Patos para fim de licitação o que deverá ser ressacido pelo vencedor do processo legislatório da UHE Rio dos Patos eu tenho algumas ponderações a fazer enquanto eu compreenda os argumentos e a profundidade do voto do Romeu as ponderações colocadas pelo Tiago eu me permito divergir das duas propostas e começo a ponderar o seguinte esse é um processo cheio de idas e vindas o que complica bastante até o seu entendimento e análise mas eu vou procurar aqui ser claro então veja só tudo começa lá atrás quando a dois saltos apresenta um projeto aqui para ser aprovado o Dr. Romeu historiou só historiar para fazer argumentação acho que é mais fácil então ela apresenta um estudo de viabilidade em 99 para desenvolver um empreendimento chamado dois saltos acontece que já existia com a criação da ANEL um dos primeiros atos a ANEL começou a funcionar em dezembro de 97 foi criada em 96 mas operacionalmente mesmo quando o Zé Mário assumiu a diretoria geral não é isso Romeu foi dezembro de 97 e naquela naquela época o diretor Afonso capitaneou a discussão no que diz respeito a PCH e de imediato editou a resolução 395 que é de 98 e a 343 não é isso que tratava de inventário então quando em 99 a dois saltos apresenta aqui a análise de um projeto básico ela se enfrenta um óbvio ou seja a ANEL para analisar um projeto salvaguardado que está na lei até como atribuição em ser aguardiando potencial ótimo então a gente só poderia analisar o projeto que fosse potencial ótimo então não caberia a análise desse projeto e assim foi feito foi sinalizado para a empresa posteriormente em março de 2000 o inventário foi realizado pela Coppel devido ao trecho do Rio foi realizado um inventário simplificado que era praticado na época que conferia celeridade a análise do processo da época hoje a gente não adota mais essa análise simplificada mas na época era assim então foi apresentado em março de 2000 o inventário foi realizado pela Coppel e apresentado para a ANEL e pelo parecer técnico de 2000 então ele recomendou a aprovação do estudo de inventário simplificado e isso culminou com um ato administrativo um ato publicado no diário oficial da União em 2000 e que tem plena eficácia e de acordo com o parecer da Procuradoria Federal em um processo que eu analiso com algumas dúvidas análogas a esse um parecer recente de 12 de maio de 2014 ou seja a Procuradoria ela explora o Instituto da Decadência em que mesmo o ato administrativo não sendo preciso depois de 5 anos opera-se a Decadência então se o inventário está certo ou não que é uma discussão que é bem explorada no voto eu não vou entrar nesse detalhe não vou entrar nesse detalhe porque nós temos um inventário válido ele está aprovado tem um ato publicado no diário oficial e em 2014 a gente questionar um ato praticado em 2000 ele assim a meu ver a gente tem que preservar aqui o princípio da estabilidade das regras da regulação e dos atos e nesse inventário aprovado ele coloca a divisão de quedas de 4 aproveitamentos a quilômetro 10 quilômetro 14 quilômetro 19 e a dois saltos então ele configura a dois saltos como um empreendimento aí quando a gente vai avaliar o ato que fundamentou ou seja a instrução que fundamentou o ato administrativo está na lei do processo administrativo que todo ato administrativo tem que ser motivado a gente observa que o estudo de inventário ele foi realizado e quando ele foi realizado identificou-se dois aproveitamentos existentes que era a Rio do Patos com 1,8 megas e a Rio Branco com 2,5 megas então quem fez o inventário já tinha que considerar esses dois aproveitamentos e esse documento que analisa o inventário que é a nota que é o parecer 08 2000 da SPH a todo momento ele se refere a empreendimentos distintos isso pelo menos na minha interpretação aqui não resta dúvida que por exemplo começa-se a análise e está lá estudo energético considerando um conjunto bastante amplo de alternativas de motorização e foram secundados pelo trabalho realizado para análise dos impactos de dois saltos sobre os aproveitamentos existentes no curso do Rio ou seja se é impacto sobre aproveitamento existente é porque existe mais de um aproveitamento o primeiro ponto que a gente começa a esclarecer aí depois tem a interferência aí assim dispõe o parecer técnico da então SPH que no curso do Rio existe a operação o aproveitamento Rio dos Patos primeiro aproveitamento e o salto Rio Branco segundo aproveitamento dois saltos terceiro aproveitamento a ser construído ou seja já caracteriza dois saltos como terceiro aproveitamento e nunca fala na na dois saltos como ampliação dos empreendimentos existente segue a nota técnica apesar de as mesmas serem bypassadas ou seja os dois empreendimentos pela usina dois saltos elas continuarão em operação então a todo momento leva-se ao entendimento no documento que fundamenta o ato administrativo que estamos tratando de três aproveitamentos então o inventário aprovado hoje ele sinaliza a dois saltos como um aproveitamento autônomo isso assim na instrução processual não é um um elemento de dúvida tem-se essa clareza aí depois então com o estudo de inventário aprovado e bem caracterizado três aproveitamentos a empresa em 17 de abril de 2000 ela ela apresenta o projeto aqui para ser analisado e foi então efetivado o registro na condição de ativo na época hoje é um ato administrativo mas na época não era era um ofício da superintendência e em maio a SPH emitiu um parecer técnico onde reforça que haverá o uso da barragem do Rio dos Patos para a derivação da vazão da usina de dois saltos e concluir pela aprovação então seja essa informação que a a PCH dois saltos vai utilizar a barragem de a barragem de Rio dos Patos ela não é nova e desde quando o projeto foi analisado aqui em 2000 isso já era considerado eu estou aqui senhores diretores com o parecer técnico que faz a análise e esse parecer técnico ele coloca no arranjo ele já prevê a PCH análise do arranjo da PCH dois saltos a PCH dois saltos se valerá da barragem existente da Rio dos Patos e que mesmo assim ele considera esse aproveitamento dois saltos como um aproveitamento distinto faz uma análise determina que deverá ser indenizada a energia caso haja afetação e recomenda a aprovação aí aqui eu me apego a um detalhe naquela época em 99 a diretoria da ANEL editou o despacho 173 porque havia uma série eu vejo o doutor Gilson ali na plateia ele lembra bem disso havia uma série de pedidos aqui de análise de projeto básico que como é que é a sequência você analisa o projeto básico tecnicamente de posse da licença ambiental aprova o projeto básico e segue para o TORGA só que naquela época a exemplo de hoje havia uma série de projetos básicos aqui em análise e nenhum podia ser aprovado porque não tinha licença ambiental era uma dificuldade a ANEL interagia mas era um caminho crítico digamos assim obter a licença ambiental de tal sorte que esses projetos analisados ficavam parados aqui e era o que aconteceu com a dois saltos então a diretoria da ANEL a época editou o despacho 173 que depois foi revogado em 2008 mas na época o despacho do 173 dizia o que o ato foi praticado aqui o projeto está analisado então segue para a SCG para dar um outorga e dar um outorga condicionado até para dar um elemento para o empreendedor e atuar no órgão ambiental já com a certeza do poder concedente de que aquele empreendimento já está outorgado e buscar com interações vencer as dificuldades para a obtenção da licença ambiental então foi o que aconteceu aqui então esse projeto foi analisado e foi para a SCG o que coloca depois uma sucessão de fatos que ele não foi outorgado por questões de não observância do artigo 19 ou seja certidões que deveriam ser apresentadas depois entra uma discussão da Inter em explorar o empreendimento ou não onde a decisão majoritária foi de que quem fosse explorar aquele empreendimento dos saltos teria que ter a anuência da Rio dos Patos que era da Copel e como ela não obteve então ela foi afastada mas durante esse período diante das discussões aqui não conclusivas não se poderia efetivar a outorga e quando chegamos no final de 2008 o despacho 173 foi revogado então desde dezembro de 2008 essa outorga não poderia sair mais porque não tinha licença ambiental a licença ambiental ela só foi conferida ao empreendimento em 21 de agosto de 2012 então nesse período de dezembro de 2008 a agosto de 2012 nada poderia ser feito pela empresa a não ser diligência junto ao órgão ambiental para buscar licença o órgão ambiental ele expede a licença e diz que ela que ela vence que ela acho que ela vence agora né tem um dia 21 essa licença ambiental ela vence perdão é dia 22 de agosto de 2014 e foi emitida em 21 de agosto de 2012 quando ela é emitida vem a discussão do doutor Edivaldo que depois coube um esclarecimento meu então a decisão do doutor Edivaldo foi na seguinte linha considerando ou seja depois que a empresa obteve a licença ambiental ela volta a buscar a outorga e aquela decisão eu lembro bem diz o seguinte considerando que existe um lapso temporal de 12 anos ou seja o projeto foi analisado e está em condições de ser aprovado em 2000 com 25 megawatts respeitando o inventário que está válido o ato administrativo de 2000 que está válido o inventário diz que é 25 megawatts então considerando que nós temos um inventário válido que nós temos um projeto analisado em condições de ser aprovado e que se chegou a licença ambiental agora então eu posso aprovar o projeto ele já está analisado mas considerando o zelo do doutor Edivaldo um lapso temporal de 12 anos será que não há nenhum aprimoramento a ser feito e aí coloca que a empresa caso haja aprimoramento apresente para a ANEL para que seja analisado e então otorgado e aí que começa o embrólio desse recurso então ela apresenta a empresa apresenta o não aí antes disso havia essa dúvida que isso foi discutido em reunião está claro nos vídeos qualquer um aqui pode pegar o vídeo não resta dúvida aí veio a minha decisão quando entra-se com o recurso do que fazer a minha decisão foi monocrática na linha de que não tem decisão a ser tomada a questão da Inter está resolvida já foi julgada duas vezes e a decisão do Edivaldo foi tão somente facultar a empresa a apresentar uma atualização caso houvesse devido ao lapso temporal de mais de 12 anos expedida a licença ambiental e análise do projeto do projeto técnico para avaliação da ANEL e a empresa ela de fato essa decisão que tomei foi em 13 de julho de 2013 e em 24 de setembro de 2013 então praticamente dois meses depois de quando saiu a decisão expressa do que tinha que ser feito a Doisol protocolou o seu projeto atualizado e ao protocolar o projeto atualizado ela apresenta o projeto de 30 megas convivendo-se com os dois eixos existentes aqui um eixo de são os dois eixos anteriores isso é a Rio dos Patos 1.8 e a Salto Rio Branco 2.5 convive-se com os dois eixos e eu apresento o novo eixo de 30 megas esse é o ponto agora a questão de ao desenvolver o novo projeto o empreendedor ele pode fazer digamos assim aprimoramento no no projeto isso quer me parecer ser um aprimoramento ou então ter que revisar o inventário a gente dizer que é uma ampliação assim na minha compreensão é mudar o inventário que está aprovado e como o ato tem mais de 5 anos mesmo em havendo erro no inventário já se opera a decadência e a procuradoria pode esclarecer na minha compreensão um ato com mais de 5 anos mesmo havendo equívoco ele não é passível mais de ser revogado pela administração e outro ponto esse ato de 2000 ele gerou consequências econômicas ele aprovou um eixo de uma usina e o empreendedor seguiu a regra pediu o registro ativo realizou o estudo apresentou o estudo teve o aceite e obteve a licença ambiental aí 14 anos depois a gente muda a interpretação do projeto encaminhando na linha que é uma ampliação pode até ser o mais correto mas eu não sei se do ponto de vista procedimental é o mais adequado até em função da segurança do processo então diante desses fatos narrados eu tenho total conforto no voto encaminhado pelo relator original do processo de que se a gente tem um projeto aqui que foi analisado tecnicamente está aprovado nós temos uma licença válida então o passo seguinte é que se promova a outorga desse projeto eu ia fazer uma intervenção mas eu bem na linha que o doutor andré colocou ele colocou com certeza muito melhor do que eu iria colocar porque ele trabalhou nesse processo com o diretor relator anteriormente eu me baseei principalmente no fato que esse ponto de quem era e qual era o projeto que deveria ser aprovado já estava decidido lá atrás quando o doutor Edivaldo deu oportunidade que a empresa apresentasse se quisesse uma atualização a empresa podia ter falado não, não tem interesse e seria aquele projeto ela o fez tanto que a licença ambiental ela saiu com a ressalva dizendo o seguinte o empreendimento poderá ser de 30 megawatts desde que não tenha alterações significativas no âmbito ambiental ou seja pode até não ser o órgão ambiental pode entender que 30 megawatts não passa aqui ela vai ser os menos 25 que está aprovado lá atrás então eu eu me baseei estritamente nisso porque entendia-se que toda a convivência que tinha lá atrás já estava resolvido desse modo eu acho que o ponto que abordei e deixei bem claro no projeto é que nós aprovaríamos um projeto que já estava analisado estava maduro que só dependia exclusivamente do licenciamento ambiental que ele de fato demorou como é sabido que o estado do Paraná demora-se muito em aprovar licenciamento ambiental e esse também foi mais um dos casos e aliás e até sendo a própria Copel participante se falasse que não era Copel até seria justo mas é a própria Copel então eu entendo que o que eu coloquei ali ele está bastante embasado eu não vejo nada de desconfortável para a diretoria por isso eu entendo que eu devo manter aquele posicionamento meu é só que fazer dois rápidos comentários primeiro na linha que o comentou doutor Reive doutor Reive eu também eu não eu diria assim eu não me orgulho muito pelo contrário eu me envergonho realmente de um processo que tenha levado tanto tempo mas é evidente que no relato aqui está claro de que a culpa não é só da ANEL teve um conjunto de digamos assim de dificuldades no processo e eu diria até que originalmente pelo que aqui foi relatado lá em 2001 se a empresa Doisal tivesse sido diligente ao entregar a documentação pela quarta vez que foi oportunizada a ela certamente a outorga já estava desde lá resolvida não sei se resolveria a construção porque tinha a questão do licenciamento ambiental mas é o que eu quero então primeiro comentário fazer isso quer dizer realmente aqui tem eu acho que está exaustivo o relato aqui para mostrar que realmente vários vamos dizer assim desencontro nesse processo levou a essa demora que repito eu acho que o que importa é a gente estamos fazendo um esforço nesse sentido melhorar os processos para que isso não aconteça quer dizer isso definitivamente não é o que interessa não é o que alcança o interesse público então temos que fazer de maneira correta cumprindo a regra respeitando todo o dispositivo legal os regulamentos existentes claro que sim mas eu acho que podemos e devemos buscar uma forma de ser mais ágil nessa questão então isso quero registrar uma total concordância com isso outro ponto como bem explorou o doutor André e o próprio doutor Jurosa e eu acho que aí é que reside dois pontos que reside uma eventual divergência de compreensão do tema o primeiro é a história trata-se de uma ampliação um projeto autônomo também procurei aqui relatar na minha visão de que essa ideia de que seria uma ampliação ou aproveitamento de uma estrutura existente ela permeia também todo esse período para mim não é claro que em algum momento foi claramente definido carimbado que era um projeto autônomo e agora está se mudando para uma ideia de ampliação talvez nunca tenha ficado de uma maneira assim tão clara pelo menos na minha compreensão no relato aqui o termo ampliação eu não sei se ele foi vamos dizer assim se foi devido foi corretamente usado no curso dessa instrução mas assim o uso de uma infraestrutura existente ela sempre permeou toda a questão daí interpretar se é uma ampliação ou um projeto autônomo eu acho que é uma questão técnica um pouco mais talvez subjetiva mas na minha compreensão e aí evidentemente reside uma divergência de compreensão na minha compreensão ele é sim uma ampliação do projeto existente e aí é que partindo dessa premissa digamos assim é que aí reside a principal divergência do encaminhamento sendo uma ampliação o fato de ter revertido a concessão para o poder concedente é um fato novo e decisivo na minha maneira de ver do encaminhamento do assunto quer dizer a Copel eu imagino que é uma alternativa mas ela optou por outro caminho eu respeito mas um caminho que talvez fosse possível ela pedia ampliação desculpa a renovação ampliação do prazo da concessão lá atrás aí sim ela poderia eventualmente seguir com o processo mas na medida que a concessão foi revertida aí é do poder concedente na minha compreensão eu encaminhei aqui uma proposta na linha que é disse em função da minha interpretação do artigo 8º da lei 2783 porque para mim ele é claro no sentido de que o poder concedente nem tem outra opção mas concordo com a ponderação que fez o diretor Tiago que é talvez o mais apropriado seja ouvido o poder concedente porque ele pode ter uma outra interpretação então ainda que tenha aí a vamos dizer assim já a manifestação de manutenção da posição anterior mas até para incorporar essa ideia que o doutor Tiago colocou então eu vou alterar aqui o dispositivo em termos de encaminhamento para refletir isso quer dizer então o meu voto eu vou alterar para refletir essa ideia de que a minha proposição então é no sentido de encaminhar o ministério manifestando qual é o meu ponto de vista mas deixando a decisão a critério do ministério eu doutor André eu acho que a construção que você fez ela é robusta e é possível agora ela é baseada na interpretação sistemática de uma série de atos basicamente um inventário enquanto o voto do Edivaldo que foi decisivo para a revogação lá do ato me parece ele é bem explícito em dizer que tratou como usina existente mas eu acho que esse é o único ponto que muda a decisão de um lado para o outro todo o resto se ela for considerada como autônoma não há dúvida o processo está tranquilo e aí é de fato uma vergonha de ter demorado tanto seria um processo simples se ela é uma ampliação é um complexo e aí a gente até tem uma desculpa porque agora é basicamente isso aí aqui eu vou fazer uma crítica para todo mundo aqui sobre para Coppel que não apresentou os documentos em 2000 né Romeu quando teve oportunidade sobre a edidade do espaço 33 para a própria Anel que ao demorar na sua análise também influencia no processo tendo em vista que o projeto foi apresentado em julho 2013 que depois venceu houve o término do contrato de concessão da Rio dos Patos 14 de fevereiro de 2014 se a gente tivesse analisado antes não tinha se deparado com esse fato mas aí teve esse fato e com a data agora também da licença ambiental que vence no dia 22 de agosto de 2014 então aqui a administração pública de fato não atuou de forma diligente em prol de ter esse público agora entre todos os aspectos as vindas e vindas aqui eu acho que o principal é construir o empreendimento por isso eu tenho essa convicção que agora a gente resolve a questão e não inicia mais um processo de discussão de como atuar então acho que temos já aqui condições de votar na verdade como relatado doutor Jurosa doutor Reiv e doutor André já votaram indago se tem alguma alteração a fazer no voto eu não mantenho o voto não tem tem até por escrito e mantenho meu voto por escrito então doutor Tiago como vota eu data vênia aos demais diretores acompanho o voto do diretor geral Romero Rufino então vou proclamar aqui o resultado e lá no relatório então vencido os votos do diretor geral e do diretor Tiago a Anel decidiu por maioria então três votos a dois sentido sim tenho aqui de concordar com a aprovação do projeto básico da PCH dois saltos apresentado em 1999 com 25 megótes por ter instalada determinar o encaminhamento dos autos do processo 48500 002 487 1999 37 para a superintendência de concessões de autorização de geração para as providências relativas ao toga com observância do dever de denizar os ou compensar pela redução da capacidade de geração da UHRU dos patos estou lendo como foi proferida que tem a outra lá que não está mencionada determinar que após a outorga interessada confirme o interesse na aplicação da PCH dois saltos da ampliação da PCH dois saltos de 25 para 30 megawatts em até 30 dias e determinar caso haja confirmação de interesse na ampliação o retorno dos autos a SGH para a análise da ampliação pretendida na forma do projeto atualizado constante dos autos é isso né doutor então próximo item tchau